Oi gente, aqui é a B. E bom galera, o vídeo de hoje é um vídeo diferente e que eu quero mostrar pra vocês o meu top 3 de mapas puzzles mais difíceis, beleza? Vocês sabem que esses dias eu tô procurando bastantes mapas, bastantes mapas, bastante mapas pra gente poder gravar e tals. E eu encontrei mapas muito difíceis, entendeu? Então hoje eu vou trazer pra vocês o top 3 de mapas mais difíceis. O primeiro mapa é o mapa Piston Puzzle Parkour, que é basicamente um mapa que você tem que passar alguns puzzles e tals e descobrir como sair e ir pra próximo puzzle com os parkour, com os parkouris, tá certo isso? Não sei. Mas bom, você tem que fazer parkour e ir de nível em nível e é muito difícil, eu fiquei pelo menos uns 10 minutos pra passar de cada nível, 10 minutos nada, no mínimo 20 assim pra mim no caso, né? Então foi bem complicado e esse mapa é realmente muito difícil. Lembrando que o download de todos os mapas vão estar na descrição pra vocês. O segundo mapa é um mapa chamado The Box, é basicamente algumas... é uma caixona e dentro dela tem algumas caixinhas e você tem que sair dessa caixona, né? Caixona. E dentro, pra você sair dessa caixona, você tem que sair de cada caixinha que são os níveis, né? E são bem complicados mesmo, é bem complicado, tipo, mano, teve nível que eu não consegui passar, eu tive que olhar em outros lugares porque foram realmente muito difíceis passar. E também tem o The Box 2, que é a continuação desse mapa, né? Um mapa basicamente, sei lá, muito, muito difícil, eu achei bem difícil e você tem que manjar muito e ser muito inteligente pra passar desses 3 mapas, beleza? É esse, galera. O vídeo foi bem curtinho hoje, mas espero que vocês tenham gostado. O link dos 3 mapas vão estar na descrição e se vocês querem mais vídeos desse tipo de ir mostrando mapas, mostrando qualquer coisa, né? Vocês podem deixar aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, deixa o like favorito, se inscreva no canal que é muito importante e lembrando que temos vídeos todos os dias às 14 e às 18 horas aqui no canal. Um beijão pra vocês e... Valeu! Valeu!